A conversa de intervalo traz hoje a pianista Clélia Iruzum, que está fazendo esse recital aqui na sala Cecília Meirelles. E eu queria dar as boas-vindas, Clélia, que é uma habituê aqui da sala, já de muitos anos. É um prazer estar de volta aqui, na sala, tão querida para mim. Então, Clélia, essa nossa série Pianistas esse ano é dedicada a Jacques Klein, pelo 40º aniversário do seu falecimento. E Clélia foi uma das diretas alunas de Jacques e escolheu esse programa que ela já fez, o Mozart e Beethoven, muito especialmente por conta do Jacques. Explica isso para a gente, Clélia. Eu estava vendo o repertório do Jacques, dos concertos dele, assisti vários recitais dele, maravilhosos aqui no Rio. E ele gostava de começar os recitais com a fantasia de Mozart. E eu acho que ele tem razão, porque é uma peça que introduz uma atmosfera, um Mozart um pouco diferente, já mais romântico, antes de tocar uma sonata de Beethoven, como apassionata. Então, eu acho que ele tinha essa ideia e eu estou aqui imitando o Jacques, fazendo o programa. E ao mesmo tempo fazendo essa homenagem bonita a ele, Jacques, que foi diretor daqui da sala Cecília Meirelles, até o seu falecimento em 82. E, Clélia, na segunda parte, agora você toca Mignone. Sim, eu vou fazer uma homenagem aos 125 anos de nascimento do Francisco Mignone. Foi agora, dia 3 de setembro. Então, eu escolhi duas peças dele, A Lenda Sertaneja, número 2, e A Congada, que é tão famosa. E aí você termina o teu programa? Aí, com dois compositores românticos, né? A Barcarola de Chopin e a Valsa Mephisto de Liszt. Essa sua relação com Mignone já é uma coisa que já vem de muito tempo. Você tem tocado Mignone aqui, fora do Brasil, onde você reside? Sim, sim. Eu acho que eu sou admiradora da obra do Mignone. Acho que a obra dele deveria ser tocada por todos os artistas de todas as nacionalidades. E eu descobri também o concerto dele, né? Para piano e orquestra. Pouquíssimo tocado. Me dedicou ao Arnaldo Estrela, que o tocou e estreou, e a Maria Josefina. E que eu saiba só esses dois pianistas tinham tocado o concerto. E eu gravei, né? Há uns anos atrás e vou tocar agora em Minas Gerais com a Filarmônica. Com o Mequete? Com o Mequete. Que maravilha. Mequete que hoje está... Hoje, quando nós gravamos, né? Estamos gravando aqui numa terça-feira. Mequete e a Filarmônica de Minas estão tocando no Porto, representando a nossa música brasileira. Que maravilha. É. Muito bem. E agora, fala um pouquinho sobre a sua relação com o Jacques Klein. Como era o Jacques como professor? Eu tive a sorte, né? De conhecer o Jacques. Jacques. Eu só realmente tive... A nossa relação foi de dois anos, que eu conheci nos anos 80, né? Nos anos 80, ele faleceu em 82. Então, esses dois anos que eu tive o privilégio de conviver um pouco com o Jacques, eu toquei para ele na escola de música, numa masterclass. E eu fiquei encantada com as poucas coisas que ele falasse na hora. Aquela percepção musical, artística que ele tinha, né? Ele conseguia inspirar e ajudar imediatamente um jovem artista, né? Então, eu aproveitei. Quando eu sabia que ele estava aqui, quando eu vinha ao Brasil, que ele estava na escola de músico, em algum local, eu ia sempre tocar para ele. Inclusive, toquei essa barcarola, toquei a valsa, me fiz com ele, trabalhei com ele. E eu lembro, tem essas palavras, às vezes, na minha memória, de alguns momentos da peça, o que ele me dizia. Por exemplo? Por exemplo, na barcarola. Tem um momento na barcarola que eu fazia, assim, eu acho que eu complicava muito. Fazia coisa demais no pedaço. E ele falava, Clélia, esse pedaço é muito mais simples. É como se fosse um gondoleiro assoviando. É só uma melodia. Deixa ela correr, sabe? E eu lembro, eu lembro desses comentários que ele fazia, né? Muito inspiradores. Interessante, né? Usando imagens, metáforas para poder... Exato. Muito interessante. Agora, Jacques gravou pouco, né? Gravou muito pouco, muito pouco. Estão se recuperando algumas gravações dele em fita, cassete, às vezes, então... E vale a pena buscar isso, porque é um tesouro, né? O que ele tocou de maravilhosos conceitos. Inclusive, eu aproveito para fazer uma menção especial ao Alexandre Dias, do Instituto Piano Brasileiro, que tem feito um trabalho maravilhoso do resgate desse patrimônio, né? De gravações, inclusive muitas gravações feitas aqui na Sala Selimerelles, que estavam no acervo do Frank Arker, que era um técnico de gravação importantíssimo, foi, gravou muita gente, me gravou, inclusive, o meu primeiro CD foi com o Frank. E todo esse acervo está no Instituto Piano Brasileiro e está sendo digitalizado, um trabalho muito importante feito pelo Alexandre Dias. Excelente, porque ele está divulgando isso, né? Está tornando isso acessível a todos. É. Agora, por que que já que tiga essa coisa de não cristalizar uma determinada interpretação numa gravação? Isso é uma coisa comum, né? Dos artistas, né? A gente sabe que quando você faz uma gravação é quase uma fotografia, né? É um momento. É a sua interpretação naquele momento. E é claro que você sempre tenta fazer o melhor possível, mas com o passar dos anos você muda as ideias, né? Eu ouço algumas gravações minhas mais antigas e falo, não tocam mais assim essa obra, né? Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é uma oportunidade de você mostrar, nem que seja aquele momento, a sua verdade naquela obra, né? Que eu acho que a gente tem que imaginar que a perfeição não existe, né? Que nós somos os artistas, todas as pessoas, nós estamos sempre evoluindo, mudando, né? E que isso é um processo maravilhoso que os artistas têm, que a gente continua esse, como dizer, aprendizado, né? Constante. Você nunca tem uma versão que você diz, essa é a versão final. Não existe uma versão final de uma interpretação, talvez. Existe aquela interpretação daquele momento, que você pode gostar ou não, né? Mas é isso que eu acho que essa verdade, que o artista, às vezes, tem uma integridade tão grande, ainda não encontrei a versão. E, às vezes, vai deixando, né? E a gente te perde de ter alguma versão, né? É uma pena, né? É uma pena, né? Nós não temos mais registro do Jacques Klein. É porque o que há é maravilhoso, né? O que há é muito significativo. Agora, é muito curioso o que você está dizendo, porque me vem à mente as duas versões da variação de Goldberg, do Glenn Good. Exato. Que, na verdade, hoje em dia, as pessoas que gostam, enfim, que gostam mais da primeira. Exatamente. Muita gente prefere a primeira. Gostam mais da primeira e não da segunda. Quer dizer, talvez numa... a depuração, digamos assim, que a idade trouxe para o Glenn Good, trouxe a ele um julgamento que o público não acompanhou. Não acompanhou. Na verdade, dele, na busca dele, aquela talvez fosse a versão que ele queria, né? É, é. Não é? Mas vai ver que é isso. Como o Jacques me falou na Barcarola, vai ver que ele complicou demais, não é? Pensou demais, desenvolveu demais e acabou perdendo uma certa espontaneidade. É possível, né? E seus projetos agora, daqui em diante? Daqui em diante. Vou continuar gravações. Eu vou lançar duas gravações ano que vem que já foram feitas. Uma é o volume 3 de uma série que eu faço com a gravação Somos de Treasures from the New World, em que eu estou gravando peças de compositores das Américas. Eu já fiz o volume 1, que foi com o Quarteto Cool, que já tocou aqui, já toquei com ele, né? Com o Quarteto aqui. Já gravei com o Anthony Flint, Sonatas também Brasileiras. E esse terceiro volume é muito interessante, porque eu gravei com o Fabio Zanon, violão, e com o Marcelo Barbosa, flauta. Então é um disco que vai ter disco, né? Estou falando disso. Um CD que tem justamente uma combinação um pouco diferente. Piano com violão, piano com flauta, flauta com violão. E uma obra que nós recomendamos ao violonista João Luiz, pra piano, violão e flauta. Que chama Três na Pipa. E que nós estreamos uma obra feita pra essa combinação fora, né? Do normal, piano, violão e flauta. Maravilha. Vai sair no que vem. E gravei também um concerto de um compositor israelense em inglês, Nimrod Borstein, que dedicou um concerto pra piano pra mim. E eu gravei esse concerto com ele regendo, em maio, com a Aróia Filarmônica. E vai sair ano que vem esse CD. Eu estreiei o concerto agora em São Paulo com a Filarmônica de Goiás e o Newton Thompson. Fazendo um trabalho maravilhoso. Ele é maravilhoso. E é um querido amigo. É. Foi muito bem recebido. É uma peça muito complexa. A escrita do Nimrod é muito sofisticada, com muitas vozes, mas é acessível pra um ouvinte. Então vai sair. O Quinteto também. Fiz o Quinteto e uma obra solo pra completar o CD. Então dois CDs novos que vão sair no que vem. Bom. Felicidades com esses projetos todos. Obrigada. E muito bem. Nós voltamos, então, agora para a segunda parte do recital de Clédio do Zoom na Sala Cecília Meirelles. Muito obrigado por estarem conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.